Eu sei que vocês esperam passar o ano rapidamente por conta deste vídeo É o vídeo que a gente fala das catástrofes sertanejas Ganhei! Au! Chora no mercado, bebê Vamos iniciar lá o pão, assim Uá! Sim, na cara, tá Aumenta o som pra piorar o estrago O que é o peito pra quem tá cagado Então pisa desgra... A outra é, Moreto Bom, eu sou o Milir Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil E agora a gente vai falar das piores músicas de 2018 pra gente, na nossa opinião E a gente ficou até feliz, galera, porque teve pouca música Teve pouca música, a gente abriu a enquete em nosso Instagram Inclusive, se você não segue a gente no nosso Instagram, tá passando aqui embaixo Lá a maioria falou essas cinco músicas Teve um top 5 lá que bateu com o que a gente pensava Aí a gente vai trazer aqui pro vídeo, pra galera do canal descobrir o que é Aposto que vocês já devem estar sabendo Porque quem sabe o que é música boa, sabe o que é música ruim Frase de Juliana Araújo E antes, a gente tá fazendo esse vídeo com respeito aos compositores, aos cantores Esse vídeo é mais zoeira Também é a nossa opinião Vocês sabem que a gente não tem rabo preso com ninguém Às vezes a gente precisa escutar que a gente é um lixo Eu já escutei que eu sou um lixo, que eu trabalhei um lixo E eu renasci Renasceu das cinzas? Fênix Entendeu? Vamos Vamos embora Pra começar, essa aqui, na minha opinião, é top 1 do ano Top 1 do ano Vocês sabem de quem eu tô falando, não é verdade? Ela mesmo, Nayara Azevedo, chora no meu colo, bebê Vocês viram? No meu colo, bebê E tem aquele clipe Pelo amor de Deus, Nayara Azevedo Você tem capacidade pra fazer coisa melhor que isso, mamãe Ó, vocês viram que eu deixei o Miller falar Porque todo mundo sabe aqui que eu não tenho nada contra Nayara Azevedo Pessoa Mas com uma artista, gente, eu já reclamei bastante dela aqui Ela está novamente aqui A gente sabe que o fã do clube dela se reúne pra dar dislike Mas vai ser mais um vídeo que vocês vão ter que ter esse trabalho Porque, gente, que música ruim é essa? Pelo amor de Deus, que desrespeito é esse? Com o público, gente Uma mulher global que aparece na Globo Minha Nossa Senhora, a gente sabe que a senhora é muito rica Que dá pra comprar uma música boa Pelo amor de Deus Encontre seu caminho, seu rumo, tá? Saúde Vem pra próxima que eu tô nervosa Saudade, 50 reais, Nayara Azevedo Vamos pra próxima, porque essa daí já foi Bom, galera, você quer saber a nossa segunda música? Antes, deixa o dedo no like Vamos bater 2 mil likes Vamos bater o recorde deste canal, rapaziada Ajuda a gente aí Vocês sabem que a gente se empenha aqui pra gravar os vídeos engraçados Os vídeos de informação É o canal mais certamente do Brasil Então ajuda a gente aí pra gente crescer E etc Não precisa bater na câmera, tá bom? Foi meu pé Qual o tamanho da chulapa? Eu vou cair! Eu vou cair! E a próxima música é a música Santo Do Thiago Brava Com participação do Bruninho Davi Ou é do Bruninho Davi? É É do Bruninho Davi com participação do Thiago Brava E tem a participação do Bob Marley nessa música Porque olha esse refrão aqui Se não é dos caras que queimam a ponta, rapaz Eu gosto de ser solto O que você tem com isso? Se perguntar como é que eu tô Eu só digo que eu tô bem, bem, bem Essa música O refrão dela é pra quem, tipo, vai pra outra metafísica E curte um autoconhecimento Tipo, sertanejo de maconheiro Talvez, pode ser que seja Que música é essa, Bruninho Davi? Achei bem conceito mesmo Achei que a conexão com a natureza Estava bem propícia nesse momento Essa música faz parte do projeto análoga Projeto análoga é sensacional Parabéns ao Dudu Borges E tudo mais Essa música Destoou totalmente Todas as músicas do projeto análoga Me desculpe, Bruninho Davi Vocês tem capacidade pra muito mais que isso Inclusive tem E mostraram este ano Com a violada do Bruninho Davi Muito boa Então não é que a dupla é ruim Esta música em especial Com a participação do Thiago Prato Foi muito ruim, né? A produção também Deixou a música meio... Sim, é... Meio de retardado, né? Brisa louca, ponto A participação especial é a do meu sobrinho Hoje, Bruninho Terceira música aqui, turma Sabe aquele ditado O peito pra quem tá cagado? Então, é um ditado horrível E colocaram esse ditado horrível Em uma música, rapaz Como conseguiram isso? Eu sei os compositores quem são Os compositores são estourados Tem capacidade pra fazer Acho que eles fizeram assim, ó Tipo, eles escreveram acho que Três hits no dia Aí a quarta Saiu uma zoeira Lincoln e Marcelo Eles gravaram essa música Ainda com a participação do Bruno e Marrone Do Bruno Vai surgar o dinheiro Estraga uma participação Com o Bruno e Marrone Gravando um peito Pra quem tá cagado, rapaz Tanto é que na música O Bruno, ele nem canta essa parte Na parte que é pra ele cantar Ele... Opa, espera aí Eu não vou fazer... Essa mancha Essa cagada Na minha carreira Exatamente Escuta o trecho dessa música, rapaz Então é isso Se vocês concordam comigo Eu tenho certeza Mas o nome da música não é esse Qual que é a outra música? Até porque se fosse um peito Pra quem tá cagado Ninguém ia clicar nessa música, né? É secando as garrafas Você vai pensar que ela sofre Não, mas o pior é que a música é boa Até chegar o refrão, né? Não, eu acho que a música Ela nem era pra ser tudo isso de ruim O problema foi eles terem colocado A participação do Bruno e Marrone Só quem é do meio sabe O quão difícil é uma conquista dessa Ter Bruno e Marrone num DVD Aí você vai lá e coloca uma música assim É meio, sei lá, é esquisito É, foi um single, né? Sem logística E a próxima música é a música Quando Você Vem Que é da Henrique Juliano Com participação do Fala Mansa Essa música já foi criticada aqui pelo canal A gente até ficou um pouquinho aliviado Porque a nossa crítica alcançou todo mundo Todo mundo concordou E vamos escutar um pouquinho dela Gente, essa música aconteceu algum problema com ela A produção dela tá esquisita A voz do homem do Fala Mansa Já não é quando eu era criança, né? Já não é a que eu me lembro Tá uma tristeza Próxima música e pra encerrar Primeiro, parabéns pro Thiago Bravo A gente fez a entrevista com eles Mas a gente tem que parabenizar o Thiago Bravo Porque o que acontece? Ele roubou o papel do Lucas Lucco esse ano Porque o Lucas Lucco Ele sempre tá nas piores músicas do ano Mas a gente parabeniza o Thiago Bravo Porque a música Não Me Chame de My Love Está nas piores músicas de 2018 Pra na nossa opinião Eu escuto um pouco da música aí Não Me Chame Pelo Nome Não Me Chame Pelo Nome Que Mamãe Me Deu Me Chama de My Love Me Chama de My Bang Não Me Chame Pelo Nome Não Me Chame Pelo Nome Que Mamãe Me Deu Não Me Chame Ai, gente É difícil, né? É falar mal de uma música Que complicado Mas essa música Ela é ruim demais Não dá certo, né? A gente que aprecia um bom sertanejo É a mesma coisa de você gostar de passoquita A pessoa vem com aquelas passoca falsa pra você Você vai se reconhecer na hora Não é verdade? Então, fica aí a reflexão, né? Thiago Bravo Um abraço no seu coração A gente vê isso Volta pra parte da Fê Vai se sentir melhor Que eu passei por isso também Eu passo direto A gente fez a live com ele lá no Facebook Ele foi muito simpático com a gente É uma ótima pessoa, gente Ele estourou a música Dona Maria É um cara excepcional, assim, vamos dizer, né? E sempre lançam singles pra bater Certeza que ele vai lançar algum pro Carnaval Tomara que ele não permaneça nessa Mas certeza que sempre ele lança músicas pro Carnaval E sempre músicas boas Então a gente deixa a nossa consideração Um abraço aqui pro Thiago Bravo Teve um tropecinho, gente Isso acontece O vídeo já tá grande, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Comenta aí abaixo Qual as piores músicas pra vocês Coloca aí o top 5, tá bom? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E siga a gente no nosso Instagram Porque você quer ver a gente Encher a cara no final do ano? Segue lá no Instagram Ele tá prometendo Eu não tô falando nada Que eu vou encher a cara não Porque eu filmo ele enchei Eu vou Eu quero certeza Certeza Então segue a gente lá no Instagram E tamo junto Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho E artistas e compositores Não fiquem chateados com a gente Eles vão ficar Não adianta a gente falar nada Eles ficam Porque artista é assim Mas não fica chateado com a gente Porque é leve nem esportivo Tá bom? Valeu Tchau, obrigado Não dá pra ganhar todas, gente Não dá Tem dinheiro da luta E do outro do caçador Não sei o outro Um